Olá pessoal, olá! Estamos aqui mais uma vez para transmitir para vocês uma... Já me enrolei tudo. É... No vídeo passado, retrospectiva dos vídeos anteriores, nos vídeos passados nós vimos como fazer um roteiro geral, o roteiro de uma primeira fase, que o roteiro geral teria várias fases, e uma distribuição de páginas, né? Distribuição! Ora! Isso aqui é português mesmo, né? Português! É... Muito bem, pessoal. Então, assim, agora que eu tenho aqui 20 páginas, pá! É... Né? Tenho 20 páginas, eu tenho a distribuição dessas minhas 20 páginas, o que eu quero que aconteça dentro dessas 20 páginas, só que eu quero também saber quais são as cenas que vão aparecer nessas 20 páginas, nessas... É, exatamente, nessas 20 páginas. Então, o que a gente faz agora? O que que a gente vai fazer agora? O que que a gente vai fazer agora? Alô! Tem alguém aí? Vai... É... Tô dobrando a página aqui, desculpa. O... Por exemplo, cada um desses aqui é uma página, a intro, cidades, personagens, bababá, bababá... Então, eu vou colocar aqui, roteiro, né? Página 1. Certo? Roteiro, página 1. Agora eu vou ter que decidir. Agora que complica a coisa, né? Se você achou que já tava complicado, infelizmente vai piorar. Porque assim... É... Por que complica? Porque agora eu tenho que decidir quais as imagens que eu vou mostrar, né? Quantos quadros vai ter a minha primeira página, né? Então você vai ter que fazer uma visão mental, porque agora a gente não tá falando desse campo completo aqui, a gente tá falando da primeira página, né? Então assim, eu posso colocar na primeira página, uma... Tipo assim, quadro 1. Vou colocar só um Q, né? Página 1, quadro 1. É... Uma cena. Não preciso escrever que é uma cena, porque óbvio que o quadro 1 é uma cena. É um plano aberto. Você pode usar a linguagem que você quiser, desde que você entenda, né? A menos que você vai escrever pra outra pessoa desenhada. Aí já você tem que tentar escrever de uma forma que a outra pessoa vai entender. Um plano aberto... Do... Mundinho... Do nosso herói. Do nosso... Herói. Que não tem nome ainda, né? Pedro. Ou... José. José. O bravo guerreiro. É um nome bem típico de herói, né? Nada contra o nome José, obviamente. É... Então tá. Será que eu coloco mais uma... Mais uma cena? Posso colocar lá... É... Né? Né? Esse plano aberto. Nessa página. Vê, 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 vê. Sei lá. Vou deixar essa página só com o plano aberto do mundo do herói. Certo? A página 2... Ó, terminei uma página. Acabou. Ah! O... Ah... 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 Tô esquecendo. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que ver assim. É... Provavelmente como eu tô contando uma história. Por mais que seja só um plano aberto. Não esteja aparecendo um personagem ainda. Se for ter alguma narrativa. Eu vou ter que colocar aqui. Quadro 1. Dentro do quadro 1. Do quadro 1. Vou ter que colocar. Narração. Beleza? Aí o que que vai ter lá dentro da narração? É... Era... Um belo... Planeta. Planeta. Onde... Onde gente e bicho vivia junto. Ou tudo junto, né? Que fica mais bonito ainda, né? Tá, isso aqui você sabe que obviamente não é nada, né? Então, a narração que vai ter nessa página vai ser isso, né? Vai ter lá um plano aberto do mundinho do nosso herói. E vai ter uma narração dizendo assim. Era um belo planeta onde gente e bicho vivia tudo junto, né? Pronto. É só isso que vai ter nessa primeira página. Não vai ter ninguém conversando, né? Nesse quadro aqui vai ser só uma visão assim, né? E o desenhista que se vire pra fazer isso aí, né? Porque eu sou roteirista agora. Se você for desenhar, obviamente é você que vai ter que se virar, né? Pra fazer. Então, beleza. Terminamos a página 1. Eu já posso colocar a página 2. Na mesma sequência aqui. Obviamente você pode digitar isso, né? Eu tô fazendo aqui porque fica mais fácil de manejar as coisas e tal. E... E... Intercetras. Né? Página 2. O que eu posso colocar na página 2 continuando essa cena? Eu posso mostrar... Deixa eu ver. Assim, então... É... 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 quadro 1. Quadro 01. Quadro 01. Mostra... Um... Belo... Animar. Um belo animar. Né? Quadro 1 mostra um belo animar. E aí pode ter uma narração no Esquadro 1. Narração. É... Daí a narração é... Continuando, né? Onde... A... Harmonia... Predominava. 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 Quadro 2. Terminou o quadro 1. Quadro 2. É... O que que eu ponho no quadro 2? Mostro, sei lá... Outras... Es... É... Deixa eu ver... Outras... Es... Pestias... Vivendo ali, né? Vivendo... Nesse lugar ali. Aí eu posso colocar uma narrativa ou não. Né? É... É... O quadro 3. Posso colocar... Uma criancinha, né? Uma criança... É... Próxima dos bichos ali, né? Começa a introduzir ali... Começa a introduzir ali... Dos... Bicho. Aí coloca uma narração lá... Né? Sei lá que narração que dá pra pôr, né? Ou não... Quem sabe. É... É... Daí o quadro 4. Legal. Mostra alguma cena feliz, né? Pessoas e animais... É... Pessoas... E... Animais... Convivendo. Muito bem. É... Essa aqui é a minha página 2. Vou colocar só 4 quadros nessa página, né? A narração... Então... Sei lá. Depois eu posso fazer uma redistribuição da narração. Posso alterar a página, né? Então... Sei lá. Página 3. Né? Minha página... 1 e 2 já estão prontos. Página 3. Lembrando que a página 3 ainda está dentro desse contexto. A página 4 também. Né? Então a página 3... 1... 1... 1... 1... 2... 3... É... Eu vou colocar cenas da... Por exemplo, quadro 1. É... Deixa eu ver. Cenas de uma pequena vila. Cenas... De... Uma... A vila, no caso, que vai ser atacada já, né? Obviamente eu tenho que pensar no futuro, né? Cenas de uma... Pequena... Vila... Vilarejo... Sei lá. De uma pequena vilarejo. Olha, só fica bonito assim, né? Nesse palavreado fica bom. Fica forte. Emociona, gente. É... Dei mais uma narração, né? A paz predominava, né? Pei dominava. Todo mundo era feliz. É... Quadro 2. É... Mostra as pessoas... Trabalhando ali com... Sei lá... É... Na cidade ali, né? Vendendo alguma coisa. Gente... Vendendo as coisas. Vendendo... As... Coisa. Né? É... Quadro 3. Quadro 3. O que que pode ter ali? Mostrar esse... Esse viralejo. É... É... Sei lá, né? Por isso que eu... Por isso que eu não sou roteirista, né? Porque eu não consigo encher linguiça em história, mano. Tem gente que tem o dom pra essas coisas, né? É... Mais cena da... Da cidade. Mais... Cenas... Do vilarejo. Do... Do... Do vilarejo. Muito bem. É... Vamos colocar... Quadro 4 aqui. Deixa eu ver... É... Mais uma cena. Do vilarejo Pronto Vilarejo Beleza, terminei minha página 3 Ficou ótima Página 4 Posso mostrar agora, introduzir Do nosso amigo Herói Quadro 1 Ele pode Pode mostrar o rosto Do Herói O rosto do herói Quadro 2 Aparecer Ele Trabalhando Num serviço simples Um Serviço Simples Que lembre-se que ele era um guerreiro Uma pessoa lutadeira Que desistiu da vida de destruir as coisas Para ser uma pessoa que constrói Oh Muito bom Então aqui 3 Quadro 3 Pode Deixa eu ver Aqui que vai Pode mostrar por exemplo Já que o quadro 3 é o início da introdução Do Né A passagem Para a introdução do ataque do animar Que era bonzinho É Dá para colocar Uma cena De uma floresta Próxima Né Floresta Com Sei lá Sons Cabulosos Sons Cabulosos E Quadro 4 É Dá para colocar Por exemplo Um Um grito Pode ser alguém gritando Pode ser só uma Monomatopeia De grito Né Sei lá Um grito E o quadro 5 Vai ter o O caboclo Percebendo Que alguma coisa Acontecer Né O caboclo O caboclo Percebe O nosso herói Né Percebe Algo Errado Muito bem E aí Vem a cena Do Ataque Do bicho Certo Na página 5 6 E ali por diante Porém Como estamos acabando Né O nosso vídeo Já Porque já está com 16 17 minutos É Eu vou deixar isso aqui para mais para frente Né Se eu for dar continuidade nisso aqui Porque nós já temos 4 páginas agora Para trabalhar E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo Como fazer um layout Que antigamente era chamado storyboard Né Dessas paradas aqui Certo Então Não perca O próximo vídeo Da nossa série sobre criação de histórias Né Criando histórias Eu sei lá como é que eu vou fazer o nome da lista Reprodução ainda Né Mas assista a lista que está aí na descrição Né Veja a descrição aí para você não perder os outros vídeos e tal E saber O que que já foi feito em cima disso Para a gente chegar Até nesse ponto Que estamos aqui E você não ficar boiando aí Nas paradas aí Né Se você for comprar materiais Não deixe de visitar a Artística Né Como eu já falei 10 vezes Não vou colocar tantos detalhes Né Pensou em comprar materiais aí Dê uma olhada lá na Artística Que está na descrição do vídeo Que é o site De compras e materiais Para ver se tem aquilo que você precisa lá Muito bom Pessoal É Não deixe de se inscrever no canal Ajudar a divulgar Né Clique aí nessas botões aí Que tem aí embaixo Aí curtir Compartilhar Favoritar Sei lá o que mais É Para me dar uma mão Né Me dar uma força E não deixe de se inscrever no grupo Também no Facebook Para postar as suas histórias E sei lá o que que você Esteja pretendendo fazer Beleza pessoal Muito obrigado Por sua atenção E o apoio E o carinho Amor Fidelidade Justiça Paz E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo